Olá pessoal de volta e hoje complementando o nosso painel aqui da Mini que foi feito em papel de seda eu vou ensinar para vocês a fazer o bolo essa aula aqui foi a aula 55 que eu ensinei a fazer o painel da Mini e esse bolo aqui eu vou ensinar o mesmo esquema das garrafinhas que nós fizemos da aula 53 nós vamos dar continuidade àquele trabalho que vai ficar assim eu já dei uma adiantada aqui porque senão a gente perde muito tempo mas é o mesmo mesmo esquema sendo que na garrafinha nós usamos tirinhas menores para fazer as garrafinhas para enrolar e agora para fazer o bolo nós vamos usar essas tiras aqui nós vamos cortar o crepom desse tamanho aqui que vai dar aqui ó, três, seis dedinhos, tá? eu não me sei, não vi qual era a medida não que eu nem lembro de ver medida que eu nunca faço nada assim de medida, né? e vai dando tudo certo então, essa segunda parte do bolo você pode fazer até em três etapas se você quiser aí vai ficar a critério como você pode fazer também para qualquer festa festa da moranguinho em festa até de outra cor mesmo você pode fazer em amarelo na cor que você quiser um bolo bem rápido e vai dar o maior visual aí na mesa então aqui eu já enrolei e deixei só esse pedaço para finalizar essas tampinhas aqui, olha, do papel crepom eu fiz como eu faço sempre eu coloco o crepom em cima do papel aqui, ó quando ele ainda está vazio, ó e passo a caneta em volta no papel dobrado que quando eu recorto, eu já recorto a parte de cima e já recorto a parte de baixo junta tá? então eu já fiz uma tira aqui com esse eu vou mostrar para você como nós fizemos na aula das garrafinhas, ó juntou aqui, ó aí enrola, ó rapidinho você vem enrolando todo o tempinho que você tiver porque como gasta assim aqui eu gastei, eu acho que se eu não me engano não chegou nem a três folhas de papel crepom para fazer esses dois bolos, tá? então, ó é só isso é uma trança como se você fosse fazer aquele trançadinho para acender o fogo, né? minha avó que fazia isso no papel de pão ela dava esse enroladinho aqui para acender o fogo então é isso que nós vamos estar fazendo aí, ó nós vamos estar enrolando ele vai chegar num ponto que ele pode abrir mas depois na hora que você for colocar no bolo você dá uma torcidinha nele de novo, olha é isso aqui, ó nós vamos fazendo até criança sabe fazer isso, gente depois que ela fizer você pode estar só reforçando acabando de enrolar por que eu fiz mais largo? porque o bolo é maior então, as nossas tripinhas vamos dizer assim elas têm que ficar mais grossinhas para preencher um espaço maior do bolo certo? então, olha vamos ver aqui onde que eu terminei eu terminei aqui aí nem precisa passar cola em tudo a minha pistola deu um probleminha aqui e o gatilho dela acho que está quebrando então eu vou empurrando a cola aqui ó encostei aqui, ó encostei, vou empurrando, ó para ela ir acertando tem hora que nem vai precisar usar cola, tá vendo? olha porque soltou a cola aqui vou botar de novo porque se você quiser fazer outro bolo você pode aproveitar a base tá vendo? olha você só vem ui encostei o cotovelo na pistola tá vendo? olha você vem só enrolando tem horas que parece que ela enrolou para o outro lado não tem problema você vai direcionando ó e vai empurrando aqui, ó olha quando eu já enrolei muito tempo e não botei cola aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui só um pouquinho e vou continuar direcionando ela aqui, ó aqui eu vou finalizar para começar de novo, né? fechei aqui tá vendo, ó toda fechadinha depois você tira todo esse fiapinho aí que fica agora nós vamos pegar outra tirinha olha vamos emendar aqui, ó ó vamos emendar aqui de novo e vamos continuar vai ter lado que ela vai ficar mais fechadinha a outra vai ficar outro lado vai ficar mais na ponta mas faz parte depois se você achar que você deve juntar mais algum cantinho que ficou algum branquinho aparecendo eu nem forrei mas se você quiser dar uma forradinha com o vermelho por baixo antes de fazer não tem problema não pode fazer aqui, ó tá vendo como ela começou a sair aqui? então essa última parte você já vai ter que usar mais um pouquinho de cola por quê? olha aqui o acabamento que eu fiz aqui em cima olha tá vendo? eu soltei eu não botei em tudo para você ver isso então a partir daqui já do final eu vou começar a usar um pouquinho mais de cola quando eu for passando tá? olha aqui já está em cima oi voltou a funcionar que bom ó juntei mais ó tá vendo? por isso que às vezes ela fica mais abertinha e mais fechadinha isso até ajuda no final vai ajudar a gente aqui, ó eu estou dando essa ideia para a Minnie desse bolo vermelho mas você pode fazer ele também de um outro tema em uma outra cor e colar o personagem na frente do bolo vai ficar super legal dos Minions de qualquer outra festa você pode colar aí na frente do bolo a foto do personagem que vai ficar super interessante olha colou ó agora eu estou vindo aqui em cima que eu vou finalizar aqui por cima olha ó mas sempre empurrando tá? porque ele vai ficar bem compacto eu vou dar uma paradinha aqui que eu podia ter feito antes mas como eu queria mostrar isso aí pra vocês eu não colei então eu já vou colar aqui agora porque se você colocar antes é até melhor que se tiver alguma sobrinha você já corta a rebarba dela ó como eu vou fazer aqui nessa ponta eu já vou tirar essa rebarba que sempre fica porque quando você corta por fora fica sempre uma pontinha então eu já vou tirar essa pontinha aqui e nós vamos finalizar ali com a nossa trancinha aqui deu aqui foi aqui eu vou tirar mais um pedacinho olha só mais um pedacinho mas cola antes gente antes de você fazer esse acabamento aqui você já cola ó aí são só pontinhos olha apontou aqui apontou que aí você pode dar uma esticadinha se faltar no outro canto ó apontou uma coisinha bem simplesinha de cola ó só um pedacinho e quando chegar na hora da festa que tiver na mesa vai estar tudo tão lindo tá vendo essa sobrinha aqui ó ainda pode tirar não tem problema então nós vamos continuar aqui finalizando olha joga por cima e puxa pra esconder a cola quente ó pra não ficar num trabalho sem acabamento aqui ó tá vendo como essa essa trouxinha aqui esse enroladinho vem fazendo o acabamento aqui você pode apertar pode apertar problema não esse enroladinho pode apertar a gente só não pode apertar as flores que a gente amassa elas né mas aqui você vê ó que vai fazendo um acabamento aqui no branquinho tá eu acho que ainda vou ter que fazer mais um pedacinho ó vou apertando aqui ó faltou esse pedacinho aí não faz mal você volta aqui no papel olha faz só esse pedacinho que tá faltando é só esse pedacinho aqui mesmo né é só isso tá vendo que mesmo que tenha uma emenda a emenda não vai aparecer coloca um pedacinho aqui não não precisa ali eu já finalizei tá então assim olha não ficou nada aparecendo olha a única coisa que tem aqui é essa linha que dá na cola quente que depois você tira olha que bacana que ficou boa olha aí nós vamos se você quiser fazer todo ele aqui em cima todo ele aqui você pode estar fazendo também eu não costumo colar como eu já falei que se você quiser fazer uma coisa mais simples botar umas flores um adesivo alguma coisa fazendo uma mesinha menor só o bolo você não está com ele colado tá aqui o nosso bolo super fácil super gracinha olha só só esse painelzinho aqui de papel de cedo e o bolo como já vai dar vida na nossa mesa aí eu pensei o que eu vou fazer aqui em cima aqui em cima eu peguei uma meia bola de isopor eu deixei aqui eu nem pintei para você ver que é uma meia bola de isopor passei uma tinta dessas de a base de água que você pode diluir em água pode ser guache pode ser o que você tiver em preto se você tiver com brilho também não tem problema não a orelha o que eu fiz a orelha eu peguei um copinho descartável olha e fiz exatamente isso esse foi o tamanho da nossa orelha foi do tamanho de um copinho descartável tá vendo esse foi o tamanho da nossa orelha aí eu passei a tinta aqui dentro sim agora vou colocar uma colazinha quente aqui só para a gente não gastar muito fazer uma festa bem bonita e sem muitos gastos se você quiser também sabe o que você pode fazer? se você não quiser gastar até mesmo com o com a meia bola de isopor você pode pegar um pirex desses redondinhos aí pequeno e forrar também com papel crepom preto é uma ideia também vai ficar legal tá vendo? fiz só isso no papelão parece até biscuit que muita gente faz de biscuit e olha que efeito lindo que deu no nosso bolo eu vou levantar vou tirar esses acessórios daqui entendeu né gente a orelha é papelãozinho pintado um molde um copo de acho que 200 ml esse copo aqui tá então eu vou levantar e pegar aqui uma tábua uma bandeja né de bolo que você pode usar e pode fazer aquela bandeja que eu ensinei de pizza também vai ficar bem legal também se você fizer naquela bandeja então eu vou centrar essa água aqui ó olha olha só gente viu que espetáculo ainda tem os corações os corações que eu ensinei pra vocês também vocês podem fazer menor os corações colocar em dois vasos na ponta das mesas fazer o nosso papel picado da aula 12 colocar também aqui em volta da mesa em volta do bolo sem a bandeja aí você vai usar a tua criatividade que tem tanta gente aí aproveitando usando a criatividade as pessoas estão fazendo cada coisa linda de papel também por quê? a partir do momento que você acompanha que você começa a fazer as suas ideias vão fluindo também e você acaba fazendo coisas bonitas também e eu gostaria muito que toda vez que você fizesse algum trabalho que você me marcasse aí no facebook eu gosto muito de mostrar o material de vocês também tá legal? o meu canal está aqui embaixo pode se inscrever no meu canal pode curtir aqui quem gostou vamos pros comentários e muito obrigada e vamos até a próxima aula um beijo e obrigada a todos tchau 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 tchau